Nos últimos 10 dias foram registrados 5 ataques a escolas e creches no Brasil. Nós conversamos com especialistas para tentar explicar, Marcelo, por que essa violência passou a ser mais frequente aqui no nosso país. O massacre na creche em Blumenau é o episódio mais recente de uma série de ataques que começou na manhã de 27 de março, quando um estudante de 13 anos matou a facadas uma professora, feriu outras três e um aluno em São Paulo. Após esse caso, a polícia registrou em todo o país dezenas de boletins de ocorrência, de ameaças de agressão e denúncias de estudantes armados em escolas. Alguns conseguiram levar os planos adiante. Em Belém, um adolescente foi esfaqueado por outro estudante em frente à escola. O agressor ainda levava um canivete e uma machadinha na mochila. Outro ataque à faca aconteceu em Souza, interior da Paraíba. Um aluno feriu um colega durante uma briga. Em Caxias, no Maranhão, outro adolescente foi detido depois de invadir a escola com uma espingarda e disparar várias vezes. Por sorte, não atingiu alguém. A repetição de casos com o mesmo padrão após episódios marcantes de violência, segundo especialistas, não tem motivação única. Um dos fatores é o desejo dos agressores de chocar e chamar a atenção. Em geral, esse comportamento é desencadeado em pessoas que já apresentam algum grau de psicopatia. Essas situações podem motivar outras pessoas que têm pensamentos e tendências a comportamentos semelhantes. E quando esse criminoso, essa pessoa que cometeu esse ato, passa, de certa forma, até um certo destaque, pessoas que podem ter esse tipo de comportamento, que tendem a ter esse tipo de comportamento, podem utilizar como exemplos a serem seguidos. Além de dar mais atenção à saúde mental, este consultor de segurança acredita que uma alternativa seria a criação de um amplo programa de proteção para a rede de ensino. Vai desde a entrada, o acesso à escola através do uniforme, condição dos professores identificarem, treinados para isso, identificar comportamentos anômalos e perniciosos ao ambiente escolar e, naturalmente, identificação pela polícia através das redes sociais e ameaças que estejam em andamento para tentar identificar e mobilizar essas pessoas de alguma forma. Obrigado. Obrigado.